Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, ok, pelo que eu tô vendo aqui, Pop Playtime acabou de lançar... Não, não acabou de lançar, calma, já lançou faz 11 dias. Pop Playtime anunciou o segundo capítulo com o trailer e tudo, e ele já recebeu o mod de Pride Night Funkin'. Como eu não tinha visto o... tanto o trailer de Pop Play... Como eu não tinha anteriormente visto o trailer de Pop Playtime, eu vou trazer, junto com esse mod, eu vou trazer meio que um reactzinho relâmpago, porque o trailer meio que tem um minuto. Então, e ah, não esquece de gostar do like e se inscreve. Links maravilhosos estão na descrição e bora! Ah, é, eu matei ele. Ah, é, você assassinou ele. Yeah. Eu não lembro disso na verdade. Ah, eu joguei ele pela ponte. Ah, aquela... não, pera, essa mão é diferente da dele. Eu pensei que eles realmente aumentam o recolor dele, como o segundo vilão. Recolor rosa. Terribles as coisas aconteceram. Ok, Hyper. Eu não posso nem começar. Calma. Você é perfeito. Oh, mão verde! Muito perfeito para perder. Que isso? Que agonia! Ah, é, assim, é que eu acho que vocês não estão tendo a mesma... Vocês não estão tendo a mesma realização que eu estou tendo. O quê? Tá vendo isso aqui? O quê? Isso é um boneco dele, isso não é aquele corpo dele. É isso. Por causa da LJ. É, óbvio. A LJ é gigantesca. Mas por um momento eu surtei achando que era ele. Porque ele é gigante. E se ele era gigante... E a mão dela, só a mão dela, é do tamanho dele... Eu comecei a ter um frio na barriga, desgraçado. O bicho vai ser um dinossauro. Ah, não. Eu não tenho cérebro para fazer isso. Ela está assistindo a todos os seus movimentos. Então você... O quê? Tem um monte de bicho, velho. Oh, eles meteram o seu recolo dele. Tá aqui. Ela rosa. Isso aqui é ela rosa. Ele rosa. Oh, ele verde. Ok, eu vou tirar o bicho de verde. Tá aqui ele roxo. Por que não? Ah, é um minhocão. É um minhocão roxo. É um minhocão? Meu Deus do céu. Agora que eu parei para entender. Botaram o minhocão. Meu Deus do céu. Ah, tem que apertar na cabeça deles para eles não saírem. Ah, vai ser legal. A mamãe não gosta de convidadas. Que Deus do céu. Ela está sendo legal. Que desgraça é essa? Já faz tanto tempo. Ah, não. Ela é uma aranha, velho. Final web. Cadê? Quantas patas? Quatro. É, tem quatro patas, mas ela se mexe com mais velho, né? Cara, isso tá com muita vibe de... De Seed Relocation? Aí dá muito parecido. Nossa, tem muita coisa, velho. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro mod agora. Vamos. Cara, eu não sei se só deu essa vibe em mim, mas eu acho que... No segundo, eu achei que nesse segundo ele vai ter mais coisa do que teve no primeiro. Tipo, mais coisa que eu digo... Foi, ok. Eu acho que nesse segundo, a gameplay dele vai ser mais focada em terror. Porque você lembra que o primeiro ele não era, tipo... Era puzzle. Olha ele ali no canto. O primeiro ele era mais puzzle, ele era, tipo... O quê? Uma gameplay de 30 minutos era... 25 minutos de puzzle, E aí, cinco minutos, ele te perseguindo. É. Ok, três músicas. Vou jogar ele todo, porque eu não sei... Nem sei se esse é o... É o... Uh... 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 Eu lembro de ter visto algo assim, mas eu não joguei algo assim. Certo? Eu não sei se esse é o... A voz... A voz dele é patética, cara. É... Então... Um... Em algum momento revelaram a voz dele, né? Não, eu acho que não. Não, o cérebro desligou. Obrigado. Eu acho que você pode me encontrar. Não, eu acho que esse não é o meu modo de playtime. Não, não deve ser. É pra cá mesmo. Ou é parecido demais. A mãozinha dele. Ele tá dando tua mão pra trás por algum motivo. Na verdade. É a erudinâmica do BF fugindo do Rockworks. Não é a erudinâmica do BF. É a dinâmica do BF fugindo do Rockworks. Tem que falar a coisa toda. Tem que falar tudo. Então não funciona. É para mim que deve voltar. Não, não 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 não. Não 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 não. C gardia e acordala num título. Tipo, eu sei que ele está peando da palco. Eu quero que eu vejo bem que é a animação dele quando ele... Ah não, eu quero que mexa a cabeça. Pra baixo e pro lado, ele só mexe o roxinho dele. Ele não mexe para o lado. Tadinho. Ah, eu lembro que eu fui testar depois no jogo. E ele não teleporta naquela hora da tubulação. Ele também faz um caminho certinho. Ah, eu pensei que ele teleportava. Sabe que era um jogo de teleportes na cara. É, eu também. Mas ele faz um caminho certinho. Ele só é muito rápido. Mamãe não gosta de visitas. Tadinho. Ah, ok. Ah, é o boyfriend cantando como boneco jogado no show. Ele é morto lá. Socorro, me ajuda. Tô bom aí. Ai, bebe, bebe. Boyfriend, por favor. E vocês no mesmo? Olha o que é o cine. Fica te seguindo no meio da música, tá? É. Ah, é. Oh, que legal. Pera, esse sou eu? Ah não. Tá, é atualmente eu cantando como boneco. Obrigado. Obrigado. O boyfriend completamente perde as bolas dele. Ele começou a cantar como boneco caído no chão. Não, pera, pera, pera. Ok, ela tá... É, ele não sabe, mas ela tá ali atrás. Isso aí, ela... Não é o boneco. É. É um lugar diferente. Muito bom, Boboy. Fica a gente procurando. Tem que... Não tem ele que tá cantando. É. É o boneco morto, por favor. É o boneco morto, por favor. É o boneco morto, por favor. Não tem ele, eu não rei nenhuma. Ah não, ela é gigante mesmo. Ela que é uma hora gigante não. Olha o rosto dela, isso é só o rosto dela. Não, tipo, no mod ela tá gigante, mas ela acho que no jogo ela não vai ser gigante. Gigante, gigante. Eu acho, mano. O gigante em tamanho, olha, ela vai ser o braço grande. Eu acho que ela vai ser gigante, o braço vai ser gigante ao quadrado. Meu Deus, não. Ele tá apontando pra ela. Ele tá apontando pra ela, ele é louco. Ele, ó, tá ali. Achei, gente. Eu não sou louco. Ele, ó, ele tá ali. Ele, ó, ele tá ali. Ele, ó, ele tá ali. É a mesma coisa, ela falou no trailer, ela faz um tempo. Não dá pra dizer nada que ela fala Nossa Eu não vou te entender Ah, tem um boot de Roblox Para, velho Um bootinho de Roblox Ela tem, não dá pra negar 20 segundos? É mais fácil Não, ok, ok Ah, tudo legal, nos últimos segundos Vai na sala, tem um hit Vamos ali Vamos ali Cadê? Tá bom Tá bom Ok, vamos lá para o play É, Momi Time Ah, isso aqui é Play Time Ah, isso aqui é Momi Time Isso aqui é Momi Time, ok Eu vou sair ali perto toda esquisita Eu espero que não Eu espero que seja aquele Sprite É, é esse aqui É, é esse aqui Eu pensei que ia começar a tocar Faker com esse Com isso Tá acerado Na 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 Acho que tá mais fina, não acelerada? Tá acelerada, acelerada A acelerada bem lenta, eu lembro Ó, o Burris tá fina, só dá a impressão que tá acelerada Tem um minuto Puxa Puxa Prazer 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 Tio 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 A música é muito boa É muito boa Acho que a vocal dela Para, essa música, não pegou muito Chaguinhas Não, agora deve mudar também. Tá virando um boneco, lol. Hã? Tá virando um boneco, lol. Bebe pelo de botão. Será que eu percebi que ele não tem cabelo desse jeito? Que bonha! Que bonha! Que bonha! Que bonha! Ficou bom! Ficou bom! É bom! Isso é verdade. Eu acho que você vai precisar dessa música, viu? Olha ali, você tem 99.12? O meu padrão é 99.5 Ah No máximo é 99.8 A média? Não, não, no máximo A média é 99 Não é 99, acho que é 7 98 e pouco Deixa eu checar aqui Os arquivos especiais Ah, é a tela de morte, né? Ah, é a tela de morte, né? Tá bom Não, ok, só tem essas três, eu quero ver lá no... aqui, no Special Guest 3, 2, 1 Ah Será que o senhor só apertou aqui? Ah, normal Ah, normal É isso, família! O vídeo vai ficando por aqui Ahn, não esquece de gostar do vídeo e de like e se inscreve Link para o like na descrição e é nóis Tchau 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 Tchau